Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine LanceMZ. Vamos às notícias que marcam a atualidade esportiva nacional. O presidente da República, Filipe Nuss, recebeu no seu gabinete de trabalho, foi concretamente nos jardins do seu gabinete de trabalho, ao internacional Reinildo Mandava, que foi apresentar ao chefe de Estado o troféu de campeão da França, bem como o troféu que lhe confere o título de melhor lateral esquerdo a evoluir no campeonato francês. Há uma semana, o presidente da República, Filipe Nuss, esteve de visita à França e quis manter uma conversa com o Reinildo Mandava, que por estar empenhado e concentrado na reta final do campeonato francês, não pode manter contato com o estadista moçambicano. O tão aguardado encontro acabou por acontecer nos jardins da Presidência da República de Moçambique, onde o internacional moçambicano efetuou a apresentação do troféu de campeão francês, bem como o de melhor lateral esquerdo, e ainda deixou ficar algumas lembranças, como a camisola e o cascal do Lille, o novo campeão da França. Na ocasião, Nilce revelou que a quando da sua estada em Paris deixou ficar a bandeira de Moçambique para o jogador, a mesma que Reinildo envergou na hora dos festejos pela conquista do título. Mesmo que ele não ganhasse, mas a bandeira lhe pertence, a bandeira que lhe cobre. Então, tínhamos a certeza que um dia vai usar esta bandeira. Ele já é embaixador lá, tem tantos amigos, colegas, simpatizantes que lhe procuram. É como o Mixon, por exemplo. Então, quando está ali com colegas, eu tenho a bandeira do país, eu tenho mapa do país dele, se tiver produtos tipo castanha, de vez em quando, quando aparece camarão, que também lá tem, mas camarão de Moçambique é outro camarão. Então, deixamos isso com toda clareza de que no futebol tudo pode acontecer. Empate, mas, aliás, a minha chamada foi exatamente para dizer que não se suicida se não acontecer. Portanto, todos os resultados são possíveis, mas nós todos estamos a torcer por si. Reynildo Mandava explicou que a conquista do título encheu de orgulho a si e a todos os moçambicanos que estiveram representados pela bandeira, esperando que aquele tenha sido um momento para que se esquecessem dos problemas que afligem o país. Eu sei que o país está a passar por algumas dificuldades, mas eu senti que é agora que tentar fazer o povo esquecer um pouco, ou não estar a lembrar sempre de coisas mais ou menos boas que estão a acontecer. Então, senti-me muito orgulhoso por estar ali com a bandeira do meu país e saber que estou a carregar milhões de pessoas. Então, senti-me mesmo muito orgulhoso, fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Mandava disse que a conquista do título representa o momento mais alto da sua carreira, mas que não muda em nada na sua forma de ser. Eu sou uma pessoa que, Reynildo sempre vai ser Reynildo, campeão, porque já tive situações em que deixei de divisão também, mas sempre com cabeça erguida, sempre com foco de trabalhar sempre. Então, não é por agora eu ser campeão que vou mudar a minha forma de ser. Então, vou continuar sendo aquele Reynildo que as pessoas conhecem, amigo de todo o mundo, conversador, falador, brincalhão. Então, aquele Reynildo que as pessoas conhecem. Com a conquista do título francês, Reynildo vai participar pela segunda vez na Liga dos Campeões Europeus. O selecionador nacional de futebol, Horácio Gonçalves, divulgou a sua primeira convocatória dos Mambas. Os Mambas que vão participar num torneio triangular, defrontando o Lesotho e o Eswatini, já a partir do dia 2 de junho. A convocatória de Horácio Gonçalves é integralmente construída por jogadores da seleção olímpica. O selecionador nacional de futebol, Horácio Gonçalves, divulgou na manhã de quarta-feira a sua primeira convocatória, tendo em vista o torneio triangular a realizar entre os dias 2 e 8 de junho, com os Mambas a defrontarem o Lesotho e o Eswatini no estádio nacional do Zimpeto. Gonçalves convocou 25 jogadores da seleção olímpica, que vai tomar parte no torneio da COSAFA, agendado para ter lugar em julho. A primeira convocatória de Horácio Gonçalves constam 4 jogadores da Black Bulls, igual número do Costa do Sol, sendo que Real se vai para a chamada dos jogadores que, em dezembro último, conquistaram o título no torneio COSAFA, nomeadamente Kimi Savala, Fidel e Martinho, e 5 jogadores que atuam em Portugal, designadamente Jenny Catamo, do Sporting Clube de Portugal, Maestro Vitória de Guimarães, Bruno Langa, do Amora Futebol Clube, e os maritimistas Bonera e Neymar Canhamba. Hernando Ferroviário de Maputo, Kimi, Associação Black Bull, Vítor, Costa do Sol, Fidel, Associação Black Bull, Bruno, Amora, Ciganinho, Liga Desportiva de Maputo, Danilo, Costa do Sol, Bonera, Marítimo, Betão, Betão, Associação Desportiva de Villancobos, Macaim, Grupo Desportiva de Maputo, Martinho, Associação Black Bull, Bilson, Liga Desportiva de Maputo, Candinho, União Desportiva de Som, Gêni, Sporting Clube de Portugal, Salas, Ferroviário de Nampula, Shaquille, Ferroviário de Maputo, Maestro, Vitória de Guimarães, Mapangano, Ferroviário de Maputo, Maré, Ferroviário da Beira, Nilton, Costa do Sol, Melk, Associação Black Bull, Neymar, Marítimo, Vítor, Associação Black Bull, Estevão, Liga Desportiva de Maputo, e Mário, Costa do Sol. É este o grupo de jogadores olímpicos que irá participar neste torneio triangular no próximo dia 2 e 8 e que irá funcionar também como preparação para aquilo que é o torneio que o Zafa vai realizar de 3 a 18 de julho. Diz que esta será uma oportunidade para começar a construir a nova Seleção Nacional de Futebol, visto que este grupo está repleto de jogadores que nunca antes haviam jogado juntos. Temos é que acreditar na formação do atleta e nesta Seleção Olímpica também compreende isso. É o transporte ou o trampolim para aquilo que é uma Seleção A. Por isso é que nós estamos na participação pela primeira vez com uma Seleção Olímpica. São jovens atletas, todos, todos estão no ativo, naturalmente, e foi dentro desta perspectiva que nós tentamos criar esta Seleção Olímpica, o participar neste canto, ou no Cosa Ava, também com esta Seleção. Não será naturalmente todo este grupo poderá oscilar aqui a um ou outro elemento, naturalmente, mediante aquilo que vai continuar, a continuidade das observações que vamos fazer, mas a intenção é uma e clara. A estreia de Gonçalves no banco de suplentes dos Mambas será no dia 2 diante do Lisoto para, a 8 de junho, voltar a jogar com a Esotim, dois adversários com os quais o novo timoneiro da Seleção Nacional pretende dar ritmo aos jogadores para que estejam em condições de abordar o torre com o Zafa a decorrer em julho. Eu quero que tirem os meus jogadores e, neste caso, são jovens que estão naquele vazio, no tal vazio que falávamos há pouco e que temos uma oportunidade para eles também começarem já a interligar-se. E estes dois jogos que vamos realizar que serão vamos chamar de preparação para o COSAFA é ótimo porque vai interligar atletas que muitos deles nunca se encontraram na mesma equipa e outros que provavelmente encontraram-se numa seleção sobre 17 ou, enfim, no subito e após 2 ou 3 anos vão reencontrar-se. O torneio triangular terá com o palco o Estádio Nacional do Zimpeto com todas as partidas a iniciarem pelas 15 horas. O ferroviário de Maputo não foi para além dos quartos de final na Basketball Africa League. Acabou perdendo os quartos de final desta competição no jogo diante ao Patriots do Ruanda uma partida que contou com a presença do presidente Paul Kagame e que teve como convidado ao presidente francês Emmanuel Macron. O campeão nacional de basquetebol sendo masculino o ferroviário de Maputo acabou sendo uma das surpresas agradáveis da edição pioneira da Basketball Africa League visto que os pupilos de Milagre Macomb saíram de Maputo condicionados e sem grandes perspectivas de resultados positivos devido ao facto de a competição estar interrompida no país há mais de um ano e meio devido a restrições impostas pela pandemia da Covid-19 O sonho de ferroviário de Maputo em chegar às meias finais foi interrompido perante duas importantes figuras Paulo Kagame presidente do Ruanda e Emmanuel Macron presidente da França este último que está de visita ao país da África num jogo em que se antevia algum equilíbrio entre as duas equipas em que o rapper e jogador americano Joy Cole representou os anfitriões nos três primeiros jogos não esteve presente o Ferroverde Maputo viu seu jogo a ficar condicionado desde o primeiro quarto que terminou com 24-15 favorável aos Patriots muito por culpa das faltas assinaladas a Álvaro Masso e a Dede Baro bem como da falta de acerto no lançamento exterior que fez com que ao intervalo o resultado fosse de 42-39 favorável à equipa da casa no terceiro quarto Macome viu-se impedido de utilizar Massa e Baro como havia planeado ainda assim o Ferroviário conseguiu um parcial de 12-18 que colocou o resultado em 54-57 que relançou o jogo porém no quarto e último quarto veio de cima a habilidade da equipa de arbitragem que interferiu muito no jogo apitando faltas atrás de faltas aos jogadores moçambicanos Muxate atingiu a quinta falta e Cabango e Alvaro Masa terminaram o jogo com quatro faltas cada um nos primeiros dez segundos dessa etapa e Nelson Schiri que foi o melhor jogador do Ferroviário no terceiro quarto foi sancionado com uma falta técnica e o momento mais gritante das manobras da arbitragem foi quando faltavam por jogar 3 e 39 minutos com Brandon Kostner a fazer um bloqueio irregular à custódia de Muxate permitindo a Aristides Mugabe fazer um lançamento dos três pontos que colocou o resultado em 69-66 ainda assim o Ferroviário conseguiu empatar a partida a 70 pontos e teve oportunidades de passar para frente mas Baro sem oposição optou por tentativa de um afundanço ao invés de bandeja depois quando faltavam 23 segundos para o fim Alvaro Maso falhou um lançamento triplo quando o resultado estava em 71-70 e o ataque seguinte através de linha de lance livre os donos da casa conseguiram fixar a vantagem final em dois pontos ou seja 73-71 O presidente da república anunciou novas medidas relativas ao relacionamento da atividade desportiva em tempos da pandemia da Covid-19 Por outro lado Felipe Nussi mostrou-se preocupado com aquilo que está a acontecer no Moçambola onde na sua opinião alguns clubes deixam entrar espectadores o que poderá levar ao governo a tomar medidas dois autorizar a retoma dos treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeonatos provinciais é autorizada a abertura de ginásios da classe polivalente grande dimensão e média dimensão não devendo exceder 40% e 20% da capacidade máxima respectivamente o Moçambola não tem ajudado hoje andei dividido entre voltar a fechar ou a manter optamos por manter mas também andei dividido abrir para o público ou não ficamos a manter como está agora porque mesmo agora com a orientação que existe há clubes há estádios que continuam a abrir portas temos saídas muito simples encerrar alguns estádios ou banir esta equipa para não jogar sua direção não é responsável ou voltarmos a interromper nós agora estamos a passar para esta fase de treinos e campeonatos nacionais graças aos resultados que estamos todos a atingir mas se houver um grupo uma equipa ou de pessoas um grupo de pessoas teimosamente a insistir em fazer aquilo que vai prejudicar aos moçambicanos teremos que estar do lado dos moçambicanos e o Moçambola é disputado já este fim de semana começou esta sexta-feira com o jogo ferroviário de Lixinga União Desportiva do Songo mas as emoções deste campeonato nacional vão estar ao rubro este sábado quando Costa do Sol receber no seu campo o Desportivo Maputo os Canarinhos querem chegar à vitória igual sorte também querem ter os Alves e Negros as duas equipas estão empatadas a sete pontos na tabela classificativa olhando para esta partida o Costa do Sol é uma equipa grande nós sabemos da qualidade que tem o Costa do Sol sabemos do poderio do Costa do Sol e nós vamos encarar o jogo com todo o respeito com todo o respeito pelo Costa do Sol mas também temos a ambição de ir ao jogo e ganhar queremos fazer os três pontos com uma equipa grande que ainda não fizemos para este Moçambola já jogámos praticamente com todos os grandes e esta pode ser a primeira das próximas que podemos conseguir fazer os três pontos com uma das equipas grandes Centro Coraco Desportivo também é uma equipa grande em relação aos testes que temos feito semanalmente até agora a equipa tem estado isenta de alguma situação de Covid em relação às mazelas temos duas mazelas mas muito de grau muito baixo que tem a ver com o jogo portanto tem a ver com o jogo em que fizemos com o teste África mas a equipa está está moralizada e vamos a jogo para ganhar mas com todo o respeito como eu digo que temos para com Costa do Sol realmente um grande jogo e a perspectiva é de fazermos um bom jogo continuarmos com a sequência do bom jogo que nós fizemos na semana passada e tentar tirar o melhor de nós apesar da posição em que Costa do Sol está vamos com todo o respeito para este jogo aqui e não vamos olhar mesmo para a tabela da classificação vamos mesmo defrontar o Costa do Sol que é o candidato ao título sem olhar para a tabela classificativa nós somos temos a nossa imagem que não tem surgido neste Moçambola que vai surgir e independentemente do resultado nós nunca jogaríamos em função do resultado o clube tem uma política tem um comandante que é o Artur Comboio tem os atletas eles sabem exatamente aquilo que tem que fazer e aquilo que estão vindo a fazer porque eles não deixaram de ser bons porque perderam dois jogos passaram a ser fracos e passaram a ser fracos nós sabemos a qualidade do nosso plantel neste momento preocupa-nos não estarmos a ganhar mas não estamos preocupados porque sabemos que a equipa vai dar resposta continuamos com o atleta em suspenso que é o Isaac que é o capitão que é o líder da equipa está na parte de recuperação pós-operação na próxima semana já irá retomar o trabalho de campo e acreditamos que dentro das próximas duas, três semanas temos o capitão dentro das quatro linhas e assim se compõe o entender obviamente nunca vamos parar de trabalhar porque perdemos os jogadores têm feito o máximo para poder ganhar todos os dias mesmo que num sábado num domingo vamos e perdemos o jogo voltamos para casa segunda-feira temos que trabalhar para poder melhorar no outro jogo é isso que fizemos perdemos o jogo contra o som não baixamos as cabeças viemos vamos fazer o trabalho de casa e vamos jogar contra o desportivo a minha expectativa agora dos meus colegas é ganhar o jogo estamos aqui para trabalhar para ganhar o jogo e o ferroviário do Maputo vai ter uma deslocação difícil para o caldeirão do Chiveve onde no próximo domingo vai defrontar a turma do ferroviário da Beira nós trabalhamos jogo a jogo e não foge a regra como eu disse antes o nosso objetivo está focado mesmo a atingir os lugares cimeiros e falando do jogo da Beira no concreto sabemos que vamos ter um adversário complicado a jogar em casa mas estamos focados em ir para a Beira e tirar os três pontos lá para conseguirmos alcançar acho que neste momento o possível lugar se ganharmos a Beira no segundo lugar a equipe a equipe está confiante está já trabalhando há muito tempo juntos e o trabalho dos místeres tentamos implementar com responsabilidade e muita humildade tentamos sempre fazer o que os místeres dizem e o trabalho vem depois o sucesso então aquilo é o sinônimo de muito trabalho e claro responsabilidade também para já nas nossas cabeças vamos lá mesmo para conseguir os três pontos depois o resto já vem depois então vamos lá para vencer os jogos conseguir os três pontos e voltarmos para casa o líder ABB quer manter a liderança neste Moçambola 2021 no jogo que vai ter lugar já no domingo pretendem vencer a turma da Liga Desportiva de Maputo a nossa moral está elevada desde o início do campeonato treinar nestas condições com estas condições de trabalho com um grupo de jogadores com uma paixão enorme pelo jogo pelo futebol de querer ser melhor de querer evoluir nós estamos sempre motivados é um jogo bem disputado tendo em conta que as duas equipes são minimamente organizadas e tendo em conta que é um Moçambola um campeonato muito complicado e não existem jogos fáceis preocupamos-nos com o Nampula agora estamos preocupados com a Liga e depois vamos preocupar com o adversário seguir nem sei quem é mas essencialmente agora foi hoje analisamos os vídeos do jogo do Nampula o que é que fizemos bem o que é que fizemos menos bem temos situações que apesar de termos ganho 3-0 não fomos muito competentes hoje mostramos hoje estamos a recuperar os que jogaram mais tempo os outros trabalharam mais um bocadinho mais forte e amanhã começamos a preparar a estratégia para o jogo contra a Liga Desportiva jogamos em casa temos a total responsabilidade de ter os três pontos porque é em nossa casa e em nossa casa não damos mais a Liga é um adversário muito difícil eu auguro um jogo muito complicado da nossa parte contra uma equipa como digo muito bem treinada e muito organizada mas vai criar muitas dificuldades agora é lógico nós vamos querer assumir o jogo vamos querer ganhar como em todos os jogos como fizemos até aqui mas espero um jogo muito equilibrado e muito difícil vamos conhecer a tabela completa de jogos e também recordar os resultados da sétima jornada bem como a classificação a esta altura do Moçambola 2021 a associação Black Bulls mantém-se invicta no Moçambola após derrotar o Ferroviado na Cala por 3 a 0 em jogo realizado em Nampula e os resultados da sétima jornada Machedi do Mucuba 0 Ferroviado da Beira 1 Liga Desportiva 3 Ferroviado de Nampula 0 Ferroviado de Maputo 1 Ferroviado de Lixinga 0 União Desportiva de Songo 1 Costa do Sol 0 Desportiva de Maputo 2 Testa África de Desmoio 1 Associação Desportiva de Vila Anculo 0 em Comate Sinavane 0 na classificação a Black Bulls segue em primeiro com 19 pontos mais um que o Ferroviado da Beira em terceiro está o Ferroviado de Maputo com 15 pontos a Associação Desportiva de Vila Anculo já quarta com 13 a União Desportiva de Songo vem a seguir com 12 a Liga Desportiva em Comate de Sinavane tem ambos 10 pontos Ferroviado de Lixinga está em oitavo com 9 mais um que o Ferroviado de Nakala o Costa do Sol segue em décimo com 7 pontos os mesmos que o Desportivo Maputo em décimo primeiro abaixo da linha de água estão o Testa África de Timoio com 4 Ferroviado de Nampula com 3 e o Machete de Mucuba com 2 pontos na oitava jornada teremos os seguintes jogos Ferroviado da Beira Ferroviado de Maputo Black Bulls Liga Desportiva de Maputo Ferroviado de Lixinga União Desportiva do Songo Costa do Sol Desportivo Maputo Testa África de Timoio Ferroviado de Nakala e Ferroviado de Nampula Associação Desportiva de Vilanculo E está tudo dito quanto ao que temos reservado para si nesta edição do Magazine LanceMZ Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia nós voltaremos a estar consigo numa próxima ocasião Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri